E aí, suave? De boas? Nesse vídeo que a gente vai estar fazendo... Tá com música? Tá com música, né? Eu tô gravando com música agora? Eu nem sabia. Vai com música. Curte a trilha aí. Eu nem percebi. Mas o que a gente vai fazer nesse vídeo é o seguinte. A gente tem o rolê que é... No nosso player, né? No nosso score lá. A pontuação e o nome do jogador. Aí tá desalinhado, né? Eu quero posicionar do jeito que fique alinhado, do jeito feliz. Beleza? Então chega mais que eu vou te mostrar aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó. No nosso layout, ó. Olha só. Tá vendo? Tá bem desalinhado. E no nosso layout é bem alinhadinho, ó. Na real. Bem alinhado mesmo. A posição fica bem mais interessante. Mas não é esse daqui, né? Esse aqui é a thumb mail. Aqui, ó. Tá vendo? Então eu quero deixar já alinhado assim. A gente vai ter que mexer provavelmente com a caixa que engloba tudo. Eu não lembro qual é. Vamos dar uma olhada no nosso código aqui, ó. Ah, é esse daqui mesmo. Já tô ali aberto. É o scoreboard. Faz sentido o nome. Então aqui, ó. A gente tem um display flex, um justify content, space between, que é pra separar os elementos, mas não tem o alinhamento vertical, né? O alinhamento vertical a gente tem que usar aqui o align items. Lembrando que esse elemento vertical, nem sempre o align items, ele vai mexer com o eixo vertical. Ele, na verdade, mexe com o eixo principal. O que eu tô querendo dizer com isso? Por padrão, ó. Vou só salvar aqui pra te mostrar e eu te explico, ó. A felicidade já mexeu, tá vendo? Por padrão, quando você põe display flex, os elementos ficam um do lado do outro, ó. Todos os filhos dentro do elemento. Então, esse é um filho, esse é outro, esse é outro. Todos os filhos, tá aqui. Esse componente, ó. Cada um desses componentes. Player name, player score, player versus player. Cada um deles ficam um do lado do outro. Esse é o padrão. Mas você pode mudar o sentido, né? Em vez de ser row, ser column. Então, a gente pode mudar aqui, ó, com flex direction. E aí você muda aqui pra column. Quando você faz isso, o align items, né? Você mudou o eixo principal. Então, o eixo principal era horizontal, agora ele virou vertical. O align items vai mexer com o posicionamento agora no eixo vertical. É muito doido isso. Então, você tem que se acostumar, ó. Tá vendo, ó. Ele ficou centralizado no eixo vertical. Saca? É, a gente mudou o posicionamento vertical e ficou dessa maneira. E o que tá alinhado é o eixo vertical. Portanto, se você colocar aqui, ó. Um flex end, que é pra ir pro final. Ele vai no final no eixo vertical. Beleza? Não é no horizontal. Antes era no horizontal, né? Ele centralizava no eixo horizontal, ó. Se eu mudar aqui pro padrão que é row, ó. Ele tá jogando tudo pro final. Beleza? Agora, para o final. Repara que ele tá mexendo com, de certa forma... Ah, é ao contrário, né? É o que eu tinha falado, né? Agora, ele tá mexendo nesse sentido, né? No eixo vertical. Ele tá alinhando as coisas no eixo vertical. E quando eu fiz o contrário, ele alinhou no eixo horizontal. Então, você tem que tomar cuidado com isso, né? O Flex... O Justify Align e o Justify Content, eles mudam porque ele mexe com eixos diferentes. Então, toda vez que você muda o Flex Direction, você mexe o eixo principal. E algumas propriedades do Flex mexe a linha com o eixo principal e outras com o eixo transversal. Então, tem que olhar isso. O Justify Content mexe com o eixo transversal e o Align Items mexe com o eixo principal. Beleza? Chama Main X, né? Em inglês bonitão. Posso tirar o Flex Direction aqui, porque não tem necessidade. Olha lá. Aí, voltar aqui. Ah! E aqui é Center, né? Deixa eu mudar aqui pra Center, ó. Então, aqui é o Centerzão maroto. É isso. Beleza? Aí, já mexeu com o posicionamento. Então, esse vídeo era bem curto. Era mais pra conversar um pouco sobre o Display Flex. O que a gente vai fazer agora é comitar. Mandar o push lá na Felicidade. Pra manter tudo atualizado no repositório remoto. Beleza? Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui no nosso terminal. Vou dar um Git Status. Pronto. Nesse Git Status aqui, só tem a... Tem o Packt ali, mas eu não sei o que tem nesse Packt Locked. Vamos olhar, né? Vou dar essa RCE aqui. Ficou no último vídeo de olhar, e eu não olhei. Deixa eu pegar o Objects, Score, Styles. Então, é esse daqui que a gente mudou, né? Agora, a gente dá o Git Diff aqui, pra ver o que tem nesse Packt Locked. O que mudou? Nossa, foi um... Um bigode ali, aleatório. Não entendi. Eu removi o bigode? Ah, não. Tem uma nova linha, só. Ô, meu Deus. Ou não, né? Vou dar um Checkout nele. Vou dar um o quê aqui? Git. Checkout. Não tem nenhuma alteração disso, não. Pronto. Git Status. Agora sim, Git Commit, pra gente escrever a mensagem de commit, usando o nosso Git Moji. E o que a gente fez foi... Eu e o que a gente resolveu um bugzinho? Não, né? Mexeu com UI, né? Não era um bug, a gente tava fazendo aí, né? Position. Of... Of... Of the... Como que chama? Scorebird, né? É isso, né? Scorebird. O que a gente mexeu? Scorebird. Pronto. Agora a gente põe aqui um lasanha. Ctrl X, lasanha ou cerquilha, né? Git Status e o Git Push na felicidade. E aí a gente já tá atualizando o repositório remoto. Então fizemos o commit, fez tudo bonitinho. Então é isso nesse vídeo, beleza? Valeu aí, brigadão. Não esquece de deixar aquele likezinho maroto, né? Se inscrever no canal e compartilhar com a galera se você gostou do conteúdo, se você gosta do conteúdo do canal. Beleza? Valeu, abração aí. Beleza?